Música Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui em cima, é algumas comprinhas, tá? De agosto Eu resolvi já gravar esse vídeo pra não acumular muita coisa E depois o vídeo ficar longo Então eu já resolvi mostrar e depois as outras comprinhas que eu fizer Eu faço um outro vídeo, tá? Pra começar, eu vou começar com os três produtinhos de cabelo que eu comprei Como vocês sabem, eu tô naquela fase de experimentar, né? Então eu tô sempre experimentando o shampoo com o sonador novo Até eu ver um que dê certo pros meus cabelos Porque como vocês sabem, eu fiz essas luzes e ele tá, tipo, extremamente ressecado Então eu tô procurando um que eu ache bom e fica bonitinho o meu cabelo Bom, eu comprei esses três produtinhos de cabelo, tá? Pra começar, eu vou mostrar esse shampoo da Euseve Que ele é um shampoo reidratante E ele é pra cabelos expostos no sol, vento, mar e piscina Eu só usei uma vez ele Mas eu gostei, tá? Gostei Mas assim, não é o que eu esperava muito, não Como eu disse, eu tô naquela fase de testar e tudo mais Pra ver qual que vai ficar bom no meu cabelo Então eu testei, eu gostei Mas eu vou usar mais vezes, depois eu conto pra vocês O condicionador, eu comprei esse aqui também Da Euseve, todos são Nutrição 10 vezes Ele é um condicionador nutri-regenerador, tá? Ele é de geleia real E ele é pra cabelos secos ou ressecados Que é o que eu tô, né? Meu cabelo tá assim Então é esse aqui O cheirinho dele é uma delícia Eu gostei bastante desse condicionador Mas, né? Como eu disse pra vocês, usei uma vez Então eu não posso dizer pra vocês Aí eu comprei esse outro condicionador Que ele é um condicionador de tratamento Ele desembaraça, dá vitalidade e brilho, tá? Pro seu cabelo Ele é pra cabelos coloridos Então eu também, né? Achei bacana, eu resolvi comprar Mas esse aqui eu ainda não testei Então eu não posso falar pra vocês o que eu achei, tá? Agora eu vou mostrar duas coisinhas Que eu sei que não é muito interessante pra vocês Mas eu queria dar minha opinião Pra que vocês não comprem Porque eu não gostei Bom, eu comprei esses dois lencinhos aqui Esses dois negocinhos de lenços Umedecidos Dessa marca Fic Baby Acho que é isso, tá, gente? E assim Eu não aconselho vocês comprarem, gente Por quê? Se você tá achando que vai tirar a sua maquiagem Não sei o quê Sério, não adianta Eu não gostei Porque, tipo, você passa, passa E esfrega no olho E não sai, sabe? Parece que é seco o negócio Mas o cheirinho é uma delícia, sabe? Mas não é bom Eu não gostei, gente Então resolvi mostrar pra vocês Pra vocês, sei lá Não cometerem a mesma burrada que eu E ainda, tipo, levei dois, sabe? Mas eu tô usando, né? Fazer o quê? Não gostei, tá? Mas eu comprei Então essa aqui Ele vem com 75 unidades, tá? Essa aqui Comprei também essa bolsa aqui, ó Eu achei super bonitinha Ela... Ela é... Não sei que cor que é isso aqui, gente Esqueci o nome Tipo um marronzinho, sabe? E tem essa... Tem dois bolsos, olha Aqui, aqui Tem um lacinho na frente Que eu achei super fofo Ó, tem alguns... Outros negocinhos que eu esqueci o nome Que eu estou esquecida hoje E dentro também Ela é bem grande Tem algumas coisas minhas aqui dentro Mas aqui ela tem uma divisória E não sei o que lá Então eu gostei bastante dessa bolsa Eu acho bem legal pra usar no dia a dia, sabe? É uma cor neutra, bonita Então Comprei essa bolsinha linda Para as unhas Eu comprei Quatro esmaltes Três esmaltes São da... Aquela coleção nova Da Dot É aquela coleção I Love You New York E são esses três Que eu comprei Eu não comprei todas as cores Porque as outras cores Eu não gostei muito, sabe? Tipo Não me agradaram Não achei bonita Então eu comprei esse azul Que eu não sei falar a cor aí pra vocês Se vocês leem E ele é cintilante Eu achei bem bonita a cor dele Muito, muito, muito bonita Comprei esse outro Que ele é um rosinha Tipo Meio roxinho, sabe? E comprei esse Que eu amei demais Tá? O último esmalte Foi esse aqui da Avon Da Color Trend Que é o Sapo Encantado Que é um verde muito bonitinho Então eu tinha que comprar, né? Verde Então eu adorei bastante Comprei também esses colantinhos De unha Que eu ainda não usei Tá fechadinho Aqui tem as instruções E quando eu usar Eu mostro pra vocês Tá bom? Os nomes dos produtos Os preços Vai tá tudo lá no blog Tá listado no blog E vocês entram lá e vejam Bom, de acessórios Eu comprei Essa pulseira Verde limão Linda Não sei Tá bem a moda, né? Essas pulseirinhas Eu só comprei a verde Mas eu quero comprar várias E ela tem esses strass Lindos Olha, gente Muito lindo Eu adorei essa pulseira Ó Eu tô com machucada Não, tá, gente? Olha aqui Que linda Adorei Vou usar Comprei esses brinquinhos aqui Verde Olha, gente Que lindo Olha os brilhos Comprei na Cris Park, tá, gente? Muito baratinho esses brincos Comprei esse outro brinquinho aqui Que é de Aranha Olha que fofo É verde também Comprei esse aqui também Que tá Ana Mini já, né? Ele é uma bolinha Bem grandinha E é toda brilhante Sabe? Super bonitinha Então foi isso de bijuterias Bom, agora vamos começar Com os produtinhos de maquiagem Que é o que vocês mais querem ver, né? Pra começar Eu já mostrei Em dois vídeos meus Eu acho Não sei A base da MAC, né? É a minha Estúdio Fix Fluid E a minha cor é NC35 Ela não é exatamente A minha cor, tá? Porque eu vou explicar pra vocês A minha amiga Tem uma amiga Que ela viajou Pros Estados Unidos E trouxe duas cores de base Que infelizmente Não deu certo nela Daí Ela tinha aqui E não tinha usado Sabe, gente? E eu tava louca Tipo, pra experimentar A base da MAC, sabe? E aqui no Brasil É muito cara a base da MAC Tipo, você paga 150 Por aí, sabe? Então eu perguntei Pra minha amiga Se ela não queria vender Né? Se a amiga dela Não queria vender a base Pra mim E ela me vendeu Por 60 reais Porque é o preço Que você pagaria Lá fora, né? Porque lá Eu acho que tá 27 dólares Que é o que é Mais ou menos Uns 50 reais aqui, né? Depende de quanto Tiver o valor Então Eu comprei a base Com a Amiga da minha amiga E eu gostei E eu gostei bastante Dessa base Gente Algumas meninas Me perguntaram Se esse pump É dessa base A minha amiga Falou que A amiga dela Comprou O pump A parte Mas na loja Da MAC mesmo Então Eu acredito Que sim, né? Que seja Da base mesmo E eu acho Bem melhor, né? Gente Ter o pump Melhor do que Ter só a tampinha E ficar Assim Porque é muito ruim Pra você tirar a base, né? Então Eu gostei Desse pumpzinho aqui Que é bom Pra você controlar O tanto que você quer E tudo mais Bom A próxima coisinha Que eu comprei Foi esse glitter Amarelo Que eu achei Super maravilhoso Eu nunca tinha encontrado Um glitter amarelo Ainda mais assim Ó Bem vibrante Assim Essa cor Não sei se tá bem fiel Pra vocês Mas ele é um Amarelo bem forte Assim Bem bonito E eu ainda não usei Mas quando eu usar Também conto pra vocês Eu queria fazer uma maquiagem Bem tcham E usar esse glitter Adoro De glitter também Eu comprei da marca Abelha Rainha Que eu tava louca Pra experimentar essa marca E eu comprei esse aqui Que é um Iluminador, tá? Um glitter iluminador Para os olhos Eu já usei já Mas ele tá Assim Fechado aqui Porque eu abri a tampa Assim E ele é lindo, gente Eu vou tentar fazer um swatch Sem fazer muita coisa Assim, sabe? E olha, gente É lindo Esse glitter Olha isso Ah, isso aqui é um swatch Que depois eu Mostro pra vocês Olha, gente É lindo demais Eu apaixonei Nesses glitters Fica muito, muito, muito bonito E é tipo Muito em conta Eu acho que eu paguei Cinco Cinco e pouquinho Sabe? Super barato Bom, agora Eu comprei Não sei se vocês conhecem Eu não conhecia essa marca E eu me surpreendi Com essa marca aqui Que chama Pierre Pardom Não sei, tá? Nunca tinha visto aqui Na minha cidade Pra vender essa marca E um dia Eu fui numa farmácia Porque eu precisava comprar Algumas coisas E daí Eu vi lá Essa marca Eu falei Gente, eu nunca tinha visto Quando eu fui experimentar Gente, sério Eu pirei Porque é tudo maravilhoso Você quer levar tudo E assim É muito, 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 muito Em conta Então Com certeza Eu vou comprar mais coisas Por enquanto Eu só comprei Essas duas coisinhas Eu comprei um blush Que é o número 1 Ele é esse rosa aqui Inclusive Eu estou usando ele Ele é maravilhoso Mas assim Quem não gosta Que é blush com brilho Não sei se vocês vão gostar Mas assim Ele não Não tem muito brilho Assim, sabe? É bem bonito Dá pra ver Bem de leve Assim E ele, gente Pensa num blush Tipo, muito, muito pigmentado É São esses blushes aqui E eu devo ter pagado Quatro e pouquinho Nesse blush Eu adorei Olha a cor dele, gente Que lindo Estou usando muito esse blush E eu comprei esse Duo de sombras Que é o número 1 também E Adivinha aqui Qual que é? Verde Olha esses dois tons de verde Gente É muito lindo E eu Quando Olha aqui A pigmentação Não, gente Fala sério Olha isso Meu Deus do céu Morri É muito pigmentado Tipo, muito barato Eu acho que nesse Dozinho aqui Eu paguei 5 e pouquinho E olha essas cores Que lindas Fala a verdade, gente Não é lindo? E muito pigmentado Olha meus dedos ainda Tá tipo, muito Deixa eu tirar aqui o excesso Ai, que linda Tô gata Eu também comprei Esse batom Que eu achei lindo demais, gente Esse aqui é a cor 35 E o nome eu não vou falar E é esse rosa Muito, muito lindo Eu gostei muito, muito Desse rosa, gente Olha que lindo É muito fofo Olha esse rosinha Muito fofo E eu achei bem bonito Assim, a cor Ele é bem macio Pra passar, tá Nos lábios A única coisa assim Que eu não gostei muito Dessa marca Foi a embalagem Porque eu acho que eles Podiam ter investido mais Mas pelo preço Eu acho que vale a pena Então, né Tudo bem A gente paga barato E vem uma embalagem Mais ou menos Mas tudo bem É bom Os produtos Eu gostei bastante, tá E logo, logo Eu vou fazer uma resenha Desses produtinhos Bom, da Avon Eu comprei esse lápis aqui Que é o Mega Impact Ele é a cor nude Tá Esses lápis aqui, gente São simplesmente Maravilhosos Eles tem tipo Uma consistência de gel Porque olha aqui Você passa Olha Tipo Eu nem relei direito E já Sabe É super lindo Essa cor é super bonita Sabe, gente Ele fica muito legal Assim, na linha d'água Eu adorei Então Quem tiver oportunidade também Eu vou comprar o preto Porque dizem que é muito Muito, muito, muito Mar Então, com certeza Comprei esse brilho labial Mix De Amora Cremosa Eu ainda não assim Abri, sabe Eu só tirei assim Da capinha Mas eu não usei ele Tá fechado Bom, provavelmente não vou usar Provavelmente vai ser pra sorteio Vou começar a guardar pra sorteio E ele é assim Ó Como vocês podem ver Eu nem usei ainda E nem vou usar Porque Eu acho que eu vou Eu vou pôr pra sorteio Tá Então eu comprei esse Comprei esse lip balm Da Color Trend também Ele é de pera E a embalagem é verde limão Por isso que eu comprei E o cheirinho é muito bom, gente Olha Ele é assim Ele tem uns brilhinhos E ele super hidrata Sabe Eu adorei Muito bonitinho E ele tem gostinho de pera É uma delícia Comprei esse delineador Também da Color Trend Que é um novo Que saiu Ele é um delineador Em color E ele transforma Tipo assim E aí você passa ele Em cima de uma sombra Da cor que você quiser E aí ele vira um delineador Daquela cor Sabe Eu tinha usado o azul Não sei se vai sair muito Ó Não saiu quase nada Mas em breve eu vou fazer um Review dele E aí eu conto pra vocês Como que usa ele Super bonitinho Eu gostei bastante Bom Da Avon Foram só essas comprinhas Da Natura Eu comprei Esse tom Ela é da Natura Faces E ele É lindo Gente Olha a embalagem Que fofura É roxa Não sei se dá pra vocês Aparecer no roxo Essa cor aqui É a rosa ritmo E é esse rosa lindo Muito, muito, muito bonito Olha Muito bonitinho né gente Ele é um rosinha Bem clarinho Bem bonito É esse aqui ó Lindo, lindo Adorei Paguei baratinho Acho que paguei 10 reais Nesse batom E tem um espelhinho assim E a embalagem Eu achei super fofa Olha isso Tchuca, tchuca Bom meninas Então só foram essas as comprinhas Não foi muita coisa Mas Eu queria mostrar logo Porque Se eu for guardando Deixando acumular Vai ficar tipo O vídeo vai ficar enorme Sabe Então eu resolvi Como juntou algumas coisinhas Eu já resolvi mostrar de uma vez Pra depois não ficar muito longo Outro vídeo Então é isso Quem gostou Não se esqueçam de positivar Se inscrever aqui em cima Quem ainda não é inscrita Sigam meu blog E entrem lá Pra vocês verem os preços Os nomes certinhos dos produtos Me sigam no Twitter também E É isso Positivem Se inscrevam Comentem E é isso aí gente Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau